Como esperar, com calma, que pessoas despertem no individual para auxiliar no coletivo, quando vivem em total desequilíbrio, sem preocupação com o outro? O nosso esforço não deve ser o de nós nos desesperarmos pelas faltas alheias. No livro dos Espíritos, há uma questão que trata sobre isso, acho que é a questão 963, se não me engano, que fala sobre a angústia dos bons Espíritos vendo os erros dos maus, em que os Espíritos respondem que os Espíritos bons, porque a pergunta é, como podem os Espíritos bons estarem felizes, considerando que os maus estão em sofrimento? Aí ele diz, não, os bons não deixam de ter felicidade, porque eles sabem que esses que hoje estão nessa condição, amanhã se converterão ao bem e de que as dores que eles passam vão ser úteis ao processo de aprendizado deles. Então, quando você começa a perceber que existe uma percepção de que as nossas vidas estão passando por um drama no qual os outros, pelas dificuldades que eles passam, parecem que eles estão alheios a tudo isso, e você diz, meu Deus, esse pessoal vai se perder, vai se acabar. Calma! O nosso objetivo não é consertar os outros, o nosso objetivo é oferecer aos outros, sabendo que todos nós iremos nos reunir nos braços de Deus. Não podemos nos desesperar. Eu tenho uma pessoa que diz, gente, mas é tão alheio, aí eu vou me desesperar, eu vou me desequilibrar, porque o outro está desequilibrado. É como se, de repente, eu jogasse uma corda para tirar alguém do buraco e a pessoa puxasse pela corda e eu caísse junto. Então, eu tenho que estar seguro para fazer isso. Então, a gente primeiro se amarra numa árvore para depois jogar a corda para quem puxa, para que você não desça no buraco junto. Então, se você, por exemplo, percebe que há pessoas que são alheias, entenda que é o momento do outro. Você vai fazer a sua semeadura. Então, o nosso papel é sermos sensíveis ao problema do outro, mas não é querermos mudar as outras pessoas, mas é sermos sensíveis. É a gente caminhar com as pessoas, aceitando que elas são diferentes de nós e entendendo que é a condição espiritual de cada um de nós. O Cristo tem paciência conosco, então, tenhamos paciência com os outros. O nosso erro acontece quando nós dizemos eu não vou ajudar mais. Não, quer ajuda? Dane-se. Aí eu erro. Ou quando eu digo, esse não tem mais cura. Mas enquanto eu continuo fazendo, mesmo aparentemente sem colher frutos, eu estou no caminho correto. O nosso papel não é colher, o nosso papel é semear. Essa é a nossa responsabilidade. Cada um despertará a seu turno para as verdades espirituais, sem que alguém precise estar desesperado para despertar todo mundo, porque a lei tem os seus mecanismos para fazer isso acontecer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.